Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Lu Carvalho Suculentas e de Bifloras. Hoje eu vim mostrar para vocês suculentas de R$ 5,00. Isso mesmo, vocês ouviram muito bem. Suculentas de R$ 5,00. São suculentas que vieram da Fernanda Suculovers by Fer, da cidade de Poços de Caldas. A Fer é uma parceira de muito tempo que eu tenho aqui no canal e ela me mandou um monte de plantas de R$ 5,00. São plantas, muitas são plantas nobres, sabe? Que valem muito mais que R$ 5,00. Mas como ela está querendo liquidar para poder trazer plantas novas, eu vim mostrar para vocês um pouquinho das plantas. Estão sem ID, mas só de ver vocês vão saber, ó. R$ 5,00. Angel, R$ 5,00. Essa eu acho que é uma coxine, acho que eu já pus a mão nela. R$ 5,00. Mas tem planta que está com caule, com raiz, tem planta que não está. É só a decapitação mesmo. Olha essa aqui, coisa linda, gente. Perfeição. É uma equeveria. E eu estou sem ID dela, né? Mas R$ 5,00 uma planta dessa, está muito em conta, né? Gente, não deixa de... Eu vou deixar o telefone para vocês passando no vídeo, para vocês entrarem em contato com a Fê. Essa aqui é uma bela dona, ou uma rubidona. Eu tenho uma bem bonita e agora eu tenho essa. Está linda, né? Essa aqui também é uma glória grande, olha. Que coisa mais linda essa glória, gente. Maravilhosa. Olha o tamanho disso. Um sonho. Essa aqui é uma Shamrock, ou Swallow. Eu vou colocar essa planta aqui, junto com a colônia que eu formei de Shamrock, ou Swallow. Quem viu o meu vídeo anterior, vai saber qual que é a colônia que eu vou colocar. Elas são vermelhas por trás, ó. Está vendo? Ó, elas são bem vermelhas. Ó. É linda, né, gente? Olha a cor disso. Maravilhosa. Olha que teteia essa planta, gente. Pra mim, essa aqui é Tinkerbell. Eu posso estar ligeiramente enganada. Mas eu acho que eu amo a Tinkerbell. Essa aqui é uma Gavoide. Olha que lindinha a Gavoide. É pequenininha. São plantas pequenas, né? Apesar de que essa e essa outra aqui, ó, são Echeverias e Echeverias grande, né? Olha pra vocês verem. Tá vendo que linda? Olha a cor dessa planta, gente. Maravilhosa. Essa aqui é uma Mini Belly Variegata. Mini Belly Variegata. E essa aqui é uma Joyce Tullow Variegata. Linda, né? Linda. Aqui, gente, eu tenho duas quase que em extinção. São duas mini peles. Gente, pra... Quem sabe o que eu tô falando? Que a pele tá quase em extinção. Porque, nosso Deus, tá difícil de encontrar a pele. Tá maravilhosa, né? Essa aqui é uma Milk Quay. Milk Quay. Essa aqui eu não sei ao certo qual que é ela, mas eu tô achando que ela é uma Luela. Tá bem estressada, olha pra ver. Bem estressada. Essa aqui é uma... Um Paquifitum. Daqueles antigos. Eu já tive essa planta. Eu já não tenho mais. As minhas morreram. Talvez hoje, com tanto que eu já aprendi, né? Talvez eu dê conta de começar a cultivar ela. Eu esqueci o nome dela. Ah! Cedum... 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 Não, é Cedum Crais. Acho que é Cedum Crais isso aqui. Olha isso aqui, gente. Que teteia. Que fofurice, gente. Olha pra ver. Que fofurice só. Oh, meu Deus. Que gracinha. Cinco reais. Com mais essas aqui, ó. Essas aqui que estão... Que fazem parte do bolinho delas. Essa aqui também é uma glória. Não é... Vamos ver se é glória mesmo. Pera lá. Parece glória, mas não é? Não, parece glória e é glória, ó. Tá um pouquinho menor e mais estressada. Olha pra ver. Tá vendo? Aqui tem outra. Bem escura, bonita, né? Hum, gostei. Esse é um eônio, gente. Olha que gracinha de eônio. Gente, eu amo as gibifloras, mas eu sou apaixonada nessas plantinhas miúdas. Nossa, como eu amo essas meninas miúdas e compactas. São maravilhosas. Essa aqui é uma zune. É uma zune que tá com filhinhos aqui na lateral. Na brotação lateral. Agora eu vou mostrar pra vocês duas que eu comprei à parte. Elas custaram um pouco mais caro. É uma colônia de angel. Ó, eu não dou sorte com a angel, então vamos tentar outra vez, né? Angel. Em uma colônia de Siti Fuku, me ama. Olha isso aqui, gente. Coisa linda. Meu Deus, olha isso. É muito perfeito, né? Gente, eu vou deixar passando aqui embaixo o telefone da Fer. É Suculóveis by Fer. Ela tá vendendo, fazendo essa super promoção pra vender bastante mesmo. Pra desocupar o espaço, pra ela poder trazer um carregamento de plantas gigantes. Tá? Não plantas gigantes. A quantidade de planta enorme. Me expressei mal. Então, vocês fiquem com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela audiência, quem ficou até o final. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.